O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 42 processos na sessão do dia 28 de junho. Foram analisadas demandas das pautas número 89 e número 93. A sessão contou com duas sustentações orais feitas pelo assessor contábil da Prefeitura de Cristianópolis, Alexandre Araújo Silva e pelo advogado Rui de Souza Ferreira em processo do município de Ouvidor. A sessão remota reuniu os conselheiros Joaquim de Castro, presidente Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani de Carvalho e Juni Flávio Luna, o procurador-geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim, o superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira e a intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos pela internet. Para rever a sessão é só acessar o canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.